Por meio de denúncias, grande quantidade de cocaína, balanças, celular e quantia em dinheiro foram apreendidos durante uma ação policial em Governador Valadares. Um homem de 34 anos, ele foi preso e o Miguel Braz vai contar. Onde é que foi isso, hein, Miguel? Pois é, Nico, foi no bairro São Paulo, aqui em Governador Valadares. E como você mesmo costuma falar, o tráfico de drogas está para todo lado, viu? A polícia militar recebeu informações de que um estabelecimento comercial era ponto de venda e distribuição de drogas aqui na cidade. Portanto, depois de várias suspeitas, da movimentação suspeita, o proprietário deste comércio até mudou de bairro. Porém, o ponto continuou em funcionamento. Só que, segundo o boletim de ocorrência, um funcionário morava no local. Com isso, os policiais militares montaram a operação, foram até este estabelecimento e, durante as buscas, apreenderam cerca de 100 papelotes de cocaína, porções da mesma droga, balanças de precisão e outros materiais relacionados ao tráfico de entorpecentes. Portanto, nesta ocorrência, o homem de 34 anos e outro de 28, na condição de funcionário, foram presos por tráfico de drogas. Os materiais apreendidos também foram levados para a delegacia civil aqui da cidade, Nico. É, aí, cocaína, balança, celular, dinheiro, parte de São Paulo. Ó, discreto. Obrigado, viu, Miguel? Obrigado.